Earth for this Earth for this Sensei, a matemática Hoje eu agradeço Eu só tenho atenção Pro olhar dessa menina Ela se espetou a mulher Me quer coisa linda Seu cabelo solta Seu sorriso maroto Essa menina é demais Te espera um pouco Ela se olhando pra mim Não sei o que fazer Ou falo com ela Eu tenho que correr Oh, 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 oh A mais linda da sala, o que que eu vou fazer? Ela está perto de mim, o que que eu vou dizer? Se olhar me conquistou, é linda de morrer A menina dos meus sonhos te quer conhecer Menina que linda, perfeita, consegue tudo Que é dela, sorriso lindo, o cabelo da hora Perto de ela trema, que coisa louca Será que é amor? Será que é paixão? Eu não sei, só sei que é muito bom Por essa menina, perdoa consciência Sinceramente, ela é muito vela Seu cabelo solto, seu sorriso maroto Essa menina é demais, espera um pouco Ela está olhando pra mim, não sei o que fazer Ela falou com ela, eu tenho que correr A mais linda da sala, o que que eu vou fazer? Ela está perto de mim, o que que eu vou dizer? Se olhar me conquistou, é linda de morrer A menina dos meus sonhos te quero conhecer É muito bom Bom demais Mas é muito bom Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh